Olá pessoal, então mais um videozinho final de dia para vos mostrar aqui mais uma consola que chegou. Já vos tinha falado dela aqui num dos meus últimos vídeos. E finalmente chegou aqui a minha Atari Lynx. Esta é a Mark I. Estou à espera da Mark II. Ainda não apareceu, mas deve estar por aí a chegar. Mas eu estou muito contente precisamente com esta Mark I e com a compra total que eu fiz. Acho que foi aqui um bom negócio. E vou começar por vos mostrar então o que é que veio incluído aqui com esta Atari Lynx. Então, bom. Nós começamos aqui já com a malazinha oficial. Atari Lynx. Bala de transporte. Bonitinha. Depois temos a consola. Própriamente dita. É isto mesmo. Este matacão é enorme. Grande, grande, grande. E pesada. Já lá vamos. Depois, vinha com alguns jogos soltos. Temos aqui o Checkered Flag. Jogo de corridas. Muito fixe. Echido. Um jogo de... Puzzles. Arcade. Blue Lightning. Um jogo de aviões. Depois temos aqui um Super Squeak. Sem caixa. Chips Challenge. Medita a apanhar uns chipzinhos e a fugir de uns monstros. Muito bacana. E o Cyber Ball. Vinha ainda com o manual do Blue Lightning. Pós ter manual do Checkered Flag. Pós ter manual do Cyber Ball. Manual do Chips Challenge. E agora, os joguinhos em caixa que vieram com a consola. O Slime World. Ah, tem só estes jogos que estão em caixa estão todos completos. Portanto, tem os manuais. Tem tudo. Ok, Slime World. Temos o Battle Wheels. Rampart. Muitos de vocês devem conhecer. Crystal Mines. Uma espécie de Dig Dug. Pai, este jogo é muito bom. Beat Fighter. Psybots. Power Factor. Viking Child. Kung Food. Steel Talents. Hydra. Shadow of the Beast. Jimmy Connors Tennis. E mais um Super Squeak em caixa. Para mandar um outro jogo repetido. Não sei. Se alguém tiver alguma coisa que queira trocar com aquele jogo. Pá, que me diga. E então vamos lá ver a consola. Ora bem. A consola é muita estrelha. Aqui por baixo temos o volume. Eu não sei se dá para focar aqui muito bem. Não. Aqui é... Não, desculpem. Aqui é o contraste. Aqui é sete direções. On e Off. Aqui temos o Option 1. E o Option 2. E depois há umas combinações de teclas que podemos fazer aqui. Por exemplo, o Option 1 com esta tecla do May faz o Restart. O Option 2 com esta tecla do May faz o Flip. E o Flip é para quê? Como podem ver nós temos aqui um botão A. Um botão B. E aqui em baixo também é o botão A e o botão B. Porque esta consola foi feita também para os canhotes. Ou seja, durante o jogo carregamos nestes dois potentes ao mesmo tempo. Faz o Flip ao ecrã. Nós viramos a consola ao contrário. E fica uma consola para canhotes. Muito à frente para a época. Bom, aqui temos um volume. Aqui temos a ligação para os headphones. Aqui temos o Comlinks, que é um cabo para jogar em multiplayer. E aqui temos o adaptador de corrente. Aqui a porta de trás da consola. Esta besta leva seis pilhas. Pilhas de AQA que são baratinhas. E depois, aqui do lado, temos aqui esta porta. Que eu vou abrir para vos mostrar. Que é onde nós encaixamos os jogos. Não sei se dá para ver muito bem, mas... Temos aqui um jogo. Vamos experimentar aqui o Crystal Minds para vos mostrar. Depois tem aqui esta forma arredondada, que é para ser mais fácil tirar o jogo. Na Mark II é mais fácil tirar o jogo porque não tem esta tampa. O jogo fica atrás da consola, como as outras, todas normais. Bom, vamos então colocar aqui o jogo. Encaixar o jogo. Fechar a tampa. E a consola está pronta para ser ligada. Vamos lá ligar. Esta consola tem um som muito, muito bom. Muito alto. Vamos lá ver se conseguimos melhorar aqui o contraste para que vocês consigam ver o jogo na televisão. Na televisão, no monitor. Então, vamos mostrar aqui. Basicamente o jogo é... É isto. Temos que apanhar... Aqui as coisas. Matar aqui estes... Monstrinhos. Agora bem, é difícil de estar a jogar e a olhar para o ecrã ao mesmo tempo e acabei de perder. Bom, vou-vos mostrar então aqui aquela opção do flip. Portanto, carregando nestes dois botões ao mesmo tempo. Pronto, o ecrã virou. Então, agora pegamos na consola. Viramos ao contrário. E temos aqui então a consola apta para os canhotes. Esta consola é muito, muito, muito bacana. Apesar de ser enorme. Joga-se muito, muito bem. Os jogos são espetaculares. Já agora... Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar aqui outro. Carregar aqui no off. Um bocadinho, a ver se eu vos consigo pôr aqui outro jogo. Vou-vos mostrar. Pode ser aqui... O Blue Lightning. Para vocês verem aqui os gráficos... Do jogo de aviões. Vamos lá ver. Vamos então aqui o Blue Lightning. O Blue Lightning. Som muito bacano. Código de missão. O jogo é um bocadinho difícil. Faz lembrar aqui o... Afterburner. Está mais grande as gráficos para a altura. Foda. Ainda me lembro de ir às compras com os meus pais e ficar... Enquanto eles iam às compras eu ficava agarrado a esta coisa a jogar. Para dar a volta. Ainda bem para os gráficos disto. Espetáculo. Vamos lá ver se aparece para aí alguma explosão. Isto é um míssil. Ai, falhou. Mais um. Aí está. Uma explosão feia. Impecável. E é isso, pessoal. Tenho aqui muita coisa para jogar agora. Vou... Dar aqui um bocadinho mais de importância ao Crystal Minds. Que eu realmente gostei muito do jogo. Foi o que joguei mais tempo até agora. Pai, realmente gostei muito. E pronto, pessoal. É isso. Mais um videozinho. Quando chegar a Mark II. Depois faço mais um videozinho. E pronto. Cortem-se bem. E até à próxima.